Olá, em Apocalipse Jesus diz o seguinte, Eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com suas obras. Se nós somos salvos pela graça mediante a fé, por que Jesus vai nos julgar pelas obras? Será que é isso mesmo? Seremos julgados pelas nossas obras? Nós somos salvos pela fé ou pelas obras? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na mira da verdade. É sempre muito bom ter a sua companhia. Eu sempre digo que é você quem faz o programa acontecer, porque são as suas perguntas, os seus questionamentos que nós colocamos aqui na mira. E todos eles são respondidos à luz da Palavra de Deus. Portanto, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada aí pelo nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E ele que está sempre comigo aqui, meu amigo professor Leandro Quase. E aí professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tito, estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Bíblia com os nossos amigos, telespectadores e ouvintes. E aguardamos as perguntas de vocês, certos de que alguma coisa a Bíblia vai ter a dizer para você e que vai lhe ajudar neste momento. Obrigado pelo seu carinho. Estamos aguardando aí as suas perguntas. Nós falamos aqui no programa que você pode mandar as suas perguntas por várias formas. Você pode mandar pelo nosso SMS, o número é 12-981-510101. Pode mandar pelas redes sociais, pelo Instagram, arroba namiradaverdade. Pelo Facebook, facebook.com.br namiradaverdade. Temos também o nosso blog, novotempo.com.br namiradaverdade. E é só você mandar a sua dúvida para a gente que nós vamos aqui tentar responder à luz da Palavra de Deus, tá bom? Professor, nós abrimos o programa falando sobre fé e obras. Eu li aqui um texto dizendo que Jesus disse que Ele vai vir. É o texto de Apocalipse 12, professor. Ou melhor, Apocalipse 22, verso 12. Ele diz o seguinte, Eu venho logo, vou trazer comigo a minha recompensa para dá-la a cada um de acordo com as suas obras. A gente tem ensinado aqui no programa que nós somos salvos pela fé, ou pela graça mediante a fé. E essa pergunta, quem mandou para a gente foi o Ricardo Artulino, pelo Facebook. Ele disse o seguinte, Se seremos salvos pela graça mediante a fé, por que que teremos um juízo pelas obras? Ele é lá de Araçoiaba, Pernambuco, e está fazendo um ano em missão lá em Vila Velha, Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe, Ricardo. Professor, como é que fica? Afinal de contas, nós somos salvos pela fé, mas seremos julgados pelas obras? Como é que é? Muitos cristãos entendem isso como uma contradição, mas na verdade veremos aqui na Bíblia que isso não é uma contradição, que essas duas informações são complementares. Nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo, mas as obras também fazem parte do julgamento. Por quê? Simplesmente porque as obras são um termômetro da fé. Elas mostram também a qualidade da minha fé. Por exemplo, uma coisa é eu dizer que eu amo alguém só da boca para fora. Outra coisa é eu dizer que eu amo alguém também por meio de atitudes. Então as obras são avaliadas, são consideradas, não porque a salvação é pelas obras, mas porque elas revelam a natureza da fé. Se é uma fé operante, se é uma fé verdadeira, que leva você a amar a Deus a ponto de se esforçar em fazer a vontade dele, mesmo que o seu esforço seja perfeito, imperfeito. Em João 14, 15, Jesus disse assim, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então perceba, não é uma obediência legalista que visa comprar a salvação, mas é uma obediência, são obras como fruto de uma fé verdadeira e operante. Tiago disse em Tiago 2, 26, Assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Por quê? Eu não posso dizer que eu amo a Deus só da boca para fora. Eu tenho que demonstrar por meio de atitudes que eu realmente amo a Deus. Então não é uma contradição lógica. Agora devemos ter em mente João 5, 24. Diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus fala aqui que quem crer em Jesus, quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus, ele passou da morte para a vida e não entra em juízo, não entra em juízo condenatório. Então primeiramente a base do juízo é aceitar a Cristo como Salvador, é crer em Deus, e obviamente Deus precisa demonstrar perante o universo que a sua crença em Deus é verdadeira. E como que Deus faz isso? Os anjos não são oniscientes para saber o que está na sua mente e no seu coração, para saber as suas e as minhas reais intenções. Então são as obras que manifestam a natureza da nossa fé. E um outro texto que vai equilibrar a nossa compreensão sobre o assunto, e vai nos ajudar a perceber que a salvação pela graça não contradiz o juízo que envolve as obras, é 1 João capítulo 5, versos 13 e 18. O verso 13 diz assim, Então veja, a vida eterna está em crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador e como Deus. Então aqui você não recebe a salvação simplesmente pelo que você faz, é pela fé. Agora a pergunta, aquele que recebe a salvação pela graça de Deus, ele continua a mesma pessoa? Óbvio que não. O verso 18 diz, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então perceba a harmonia? O verso 13 claramente diz, Que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas o verso 18 diz que espera-se que o que crê em Jesus vá sendo transformado. Mesmo que continue sendo um pecador, ele não será um pecadeiro. As obras dele vão demonstrar que a fé fez diferença na vida dele. E que 2 Coríntios 5, 17 se cumpriu. Porque lá ele diz assim, Que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então como cristãos temos que ter muito cuidado em não harmonizarmos esses textos bíblicos. Porque alguns podem crer que a salvação é pela fé e ignorarem que a fé tem que trazer mudanças. E outros podem ir para o lado das obras e ficarem legalistas. Então vamos unificar os textos bíblicos e aí chegaremos à compreensão plena daquilo que Deus quer nos ensinar. Ok, professor. Muito bem. O pessoal participando muito aqui com a gente através do SMS. Você pode mandar a sua dúvida para a gente. O número é 12 981 510101. Você pode também usar as redes sociais. O facebook.com.br. O nosso Instagram, eu coloquei um videozinho lá agora pouco de manhã cedo para você fazer sua pergunta ali nos comentários do vídeo. É arroba namiradaverdade. Tá bom? Participa lá e manda para a gente. A pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. São muitas. Mas eu queria colocar aqui a pergunta. Deixa eu ver. É do Magno. Ele é de Atibaia, São Paulo. E ele pergunta o seguinte, professor. Quem usa as práticas do candomblé para saber ou fazer mal a outra pessoa? A pergunta dele é a seguinte. É possível eles saberem o que você está pensando? É possível mal saber o seu pensamento para atrapalhar os seus planos? Quando é feito qualquer tipo de trabalho contra você, Essas práticas da magia negra, não sei se podemos dizer assim. A pergunta é, o mal que é feito sobre você pode atingir os seus pensamentos? Será que é feito algo que possa atrapalhar os seus planos, professor? É possível? Primeiramente, os pensamentos só podem ser conhecidos realmente por quem é o criador do cérebro, que é Deus. Satanás pode, obviamente, imaginar o que está na nossa mente e até pode acertar muitas coisas por causa da análise do comportamento, da fisionomia e outras questões mais. Agora, conhecer profundamente a mente de um ser humano é só Deus. Isso diz aqui, isso está aqui em 1º Reis 8,39, que diz assim. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Então, em primeiro lugar, conhecer realmente o que está no pensamento de alguém é só Deus. Outro detalhe, você não precisa, se você aceitou a Cristo como o seu Salvador, você não precisa ter medo de nenhum tipo de trabalho, de nenhum tipo de magia. 1 João, capítulo 5, versículo 18 e também o verso 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o filho de Deus que tem a Cristo como o Salvador não precisa temer nenhum tipo de magia. Ok, muito bem, mais uma perguntinha aqui, agora essa é do Facebook. Quem mandou foi o Valmor Matias. A pergunta do Valmor é a seguinte. Se Maria não teve relações sexuais, como Jesus era descendente de Davi? Pois me parece que era José, que era de José, o DNA da linhagem de Davi. Como é que fica isso então, professor? Como é que a gente explica? Jesus, a Bíblia fala que era descendente, filho de Davi, descendente da linhagem de Davi. Só que José, que era da linhagem de Davi, não Maria, por que então é considerado? Simples, porque na cultura judaica, assim como é na nossa também, quem cria um filho se torna o pai dele e ele acaba adquirindo o sobrenome dos seus antepassados. Então, mesmo que Cristo não seja filho biológico de José, porque de acordo com Lucas 1,35, Jesus foi gerado no ventre de Maria por meio do Espírito Santo, Cristo foi criado por José. José era o pai de criação de Cristo, então é óbvio que ele tinha que herdar o sobrenome, tinha que herdar a filiação dele, então não vejo um problema nessa questão. Ok, muito bem. Agora essa aqui chegou pelo nosso Instagram. Você pode participar também pelo Instagram, segue a gente lá, manda a sua pergunta pelo videozinho que a gente vai colocar sempre antes do programa ou um dia anterior e participe também pelo Instagram. Você pode chegar lá agora, você vai ver que tem um videozinho do Namira da Verdade ali para você fazer a sua pergunta. Quem mandou foi a Carla. A Carla aqui pelo Instagram, ela pergunta o seguinte, professor. Eu gostaria de saber, na Bíblia em Eclesiastes 9 em diante, diz que após a morte não sabemos e nem vemos mais nada. Mas a parábola do rico e Lázaro diz que sim, pois o rico estava no inferno e Lázaro no seio de Abraão. Como entender isso? E aí, professor, essa é uma pergunta clássica do programa, mas muita gente ainda tem dúvida. Como é que é isso? Vamos fazer uma análise. A nossa telespectadora já começou da parte da resposta. Quando você falou que é uma parábola, você está certa. Uma parábola, o que é uma parábola? É uma narração fictícia que tem como propósito ilustrar um ponto moral. E uma das regras da interpretação de uma parábola é que você nunca se atém aos detalhes da parábola. Os detalhes são apenas o pano de fundo para destacar a lição moral. Os detalhes fazem parte da história, do enredo, mas não para você interpretar os detalhes, mas para você usar os detalhes como pano de fundo para a lição moral. Que esse relato não é um relato literal, mas é uma história fictícia, uma parábola, você pode perceber no próprio contexto. Lucas 16, 19 a 31, está num bloco de texto que contém parábolas. Esse bloco de texto, ou chamamos isso de perícope, vai do capítulo 15 até o capítulo 17, verso 10. Você vê que no capítulo 15, Cristo conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do administrador infiel, e depois vem o rico e o mendigo. Ou seja, é ilógico, num bloco de texto, eu supor que quatro relatos são parábolas e o outro é literal. Não, o rico e o Lázaro estão em um contexto de um total de cinco parábolas para Cristo ensinar pontos morais diferentes. Então, o próprio contexto revela que é uma parábola. Analisando os detalhes da parábola, você já vê que Cristo usa-se de uma história popular para ilustrar a sua lição moral, e que ele não defende aqui a consciência após a morte, até porque isso não era uma crença hebraica. Olha os detalhes da parábola, por exemplo. Aqui, no versículo 23, é dito assim, No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, se você crer que isso aqui é literal, você vai ter que crer que existe literalmente uma proximidade entre o inferno e o céu. E aí os habitantes do céu poderão ver ao longo da eternidade quem está no inferno, e quem está no inferno poderá ver ao longo da eternidade quem está no céu. Imagine a tristeza que será o céu para você, se um familiar seu não se salvar, e todos os dias você enxergar ele sendo atormentado no inferno. É essa a conclusão que você tem que chegar, se você interpretar isso como literal. Outro detalhe, no verso 24, o rico que está no suposto inferno diz assim, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Não é um espírito que está aqui no inferno, porque um espírito não tem língua, não toma água, não tem dedo, então é óbvio que é um corpo que está aqui. Então, não podemos, de forma alguma, usar uma parábola, que é uma narração fictícia, para defender a imortalidade da alma. Até mesmo autores imortalistas hoje em dia, que creem na imortalidade da alma, já não usam mais esse relato a favor da imortalidade da alma, porque sabem se tratar de uma parábola. Muito bem, professor, mas olha só, tem mais uma perguntinha do Instagram aqui. A Ana Grace, ela diz o seguinte, Tenho essa dúvida, as pessoas que não forem salvas, irão para o inferno e ficarão padecendo lá eternamente, ou não irão obter a vida, depois morrerão? O que quer dizer realmente queimará no fogo do inferno? Essa pergunta você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho